Isso é capaz de ficar fixe. Mas que coisa é difícil. Bem, temos esse Pokémon. Ai, estou capaz de servir. Tenho que ir curar. Também vou curar aqui, não é? Só quando chegar a nível 10. Ei, não, não vou chegar a nível 10 nunca mais. É só ganhar 23 de experiência, não. Bem, este episódio está com 20 minutos. Ah, olá pessoal. Bem-vindos a mais um episódio. Deixa o vosso like. E vamos lá... Mais um... Diferença de tempo. Ah, está igual o tempo. Um segundo. Olha, vou curar os Pokémons e vou defretar o Gary. Está visto? Vou curar os Pokémons e enfrentar o Gary. Espera aí. Estou tão incrível, desculpa. 9. 9 todos? Não, achas? Ui, o que é fora? Olha, 9, 2 e 4. 2 e 4. Mas para agora vamos só concentrar num. Vou apanhar mesmo. Não sei. Eu vi uma coisa nova, apai. Está a ver o Pokébola. Uh, pincel. Mas tenho mais Pokébola. Olha, pois vai enfrentar o Gary, meu. Espera, espera. Mas vai dar tempo, meu. Até estou a me entreter com isto, porra. Ai, está todo sem vida. Ai, polioran. Olha o chinoso. Ai, tem Bubble Water Sport. Water Sport. Não sei se eu consigo apanhar ali. Olha lá, puta. Oi, olá. Meu nome é Joe Alinexor. Meu nome é Jeff. Meu nome é Jeff. Oi, meu nome é Jim. Meu nome é Jim. Eu não sei para onde é que tenho que ir. Vem, vou curar. Vai, vai curar, vá. Estou aqui a falar com o Malto. Deixa eu ver se aqui, se alguém dá alguma coisa. Mas eu fico um leio desgraçado. Há uma treinarouse aqui. Eu deixo de ter leio quando se vou, tipo, a correr para cima só. Olha. Vamos aqui à treinarouse. Não anda. Mas não é nos é que se dá. WTF, ele para de correr. Estás sempre a carregar. Queres o que é? Tens ficar sempre com o dedo do premido. Está lá. Tenho dedo do premido. Ah, que ele deixa de te assumir. Temos aqui uma treinarouse. E ganhamos prizes. Ah, é tipo liga. É aqui o... O que é isso? Qualquer sentido. É tipo ligar, não é impressionado, não é? Ah é? Ya. Não, a mim não. O meu é assim. É tipo ligar. Olha, funcionou, mas sou noutra tecla. F*** logicamente. Nice, assim está fixe. GG. GG, mano. E que é o mano? Está à tua espera, Dani, como sempre. Não, não, não faz aí. Bora treinarouse. Treinar mais um bocadinho. Olha aqui. Aqui em cima do Poké Centro. Ah. Sorry, da treinarouse is closed. Ok, voltamos. Ah, para cima tem o velhote das Pokébolas. Sim, sim, mas ele está morto agora. Temos, muito provavelmente, batalhar o Gary. Eu quero apanhar um pingue, pá. Também ainda não me apareceu. Bora, vou batalhar agora. Anda cá. Ei da costa, você está indo para o Pokémon League. Olhe sobre isso. Você provavelmente não tem vagas. O guarda não vai deixar o trô-lo. Ah, Pokémon... Não, já vi isso. Sabes que eu não resisto a isso? Ei, Dani, tu és velho da chato. F***. Ah, eu não vou esperar por ti, toma cara. O gajo tem um pingue. Nível 9. Está a nível 9, ele. Se eu puder, eu seria. Ok, estou a baixar a defesa. Agora estamos ao Gusto. Nice. Acertou. Nice. É engraçado. Então usei 2 T-Wips. Não, a mim é mesmo. Olha que eu não tenho que ter vibes. Não, não, não. Calma, Squirt. Vamos trocar de Pokémon. Já sabes. Batmuma entra em campo. Estás ao taco. Jesus f***ing Christ, isso é real. Ok, ok, tenho vantagem contra isto. A salva não atacasse. Não atacou. Ok, tenho meia vantagem. Porque isto é um suporte ou um Bulbasaur. Não quero ver mais. Caralho, ele começou logo com isso. Não, foi o Ellsworth. Ah, o que? Vem lá. Dani está à minha frente. Nível 10. Smokescreen. Quase nível 10. Ok, o Pidgey já foi. Nice. O Pidgey não tem problemas. Nível 10. Nível 10. Nível 10. Nível 10. Withdraw, ok. Charbasaur, ok. Charbasaur. Será que o Bulbasaur é para efectivo? Vamos ver. Por que é que o gajo é mágico que nós põe? Isso é uma porcaria. Só que é... É racismo. Só que é neto, o valor dos dois principais. Só tem direito a usar. É, o gajo tem o Scratch. Ah, o Scratch não tira nada. GG. Uh, criticalite. GG. Mais um Scratch. Mais um Bublo. Dois críticos seguidos. GFG, mano. GFG. 126. Passa para 11. Ah, não passou para nível 11, vai te lixar. Ah, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ué, te louco, Phoenix. Só fêmeas, mano. Olha. A única cena que eu não consigo ter na realidade tem aqui. Conseguiste vingar do gajo então, não é? Sim, matei. Mataste-o. Ei, ele matou o rival, meu. Não é por isso que ele andava a cheirar para fazer a teléfeta que é o Ratatá? Ei, que uma... Ratatá. Oh, o Nidoran que vou apanhar. Ei, também quero... Espera aí, isso é fusão. Nope. É, é. Isso é cara do fêmea. Sem Midori, não? É cara do fêmea. Não, é cara do fêmea no corpo do macho. Ou ao contrário. É, é, é sério. É sério. Normalmente não aparecia isto assim. Acredita em mim, é assim que estou a falar. Mal. Vou matá-lo, de certeza. Ah, não matei, não é? Oh my god, tem o pesque! O pesque? O pesque? Eu já te confirmo se é ou não. Eu consigo confirmar se é ou não. Tenho a certeza, eu... Olha que eu acho que não. É, é. Eu acho que não. I'm sure about that. Ai, anda lá, apanhal. A e B, a bruxa para baixo. Tentar apanhar um polywave normal para ver se depois faço contra o número que vai. Consegui. Tá, vamos lá ver se é ou não. Eu consigo te ver se é ou não. Espera aí. Como? Já te digo. Picos. Picos. Estamos a ver. Estou a ver se alguém vai andar, não é engraçado. Não, não é. Quando é fusão aparece este símbolo. Estás a ver? Ou não aparece? Estou-te a dizer, meu. Olha aqui. Isto também não é fusão. Não, isto é só do Zubat, meu. Não estou a perguntar. Só tenho uma fusão até agora que eu zoom-aim. Quero um Pidgey. Quero ter uma grande fusão para fazer se tudo correr bem. Bora lá. Só mais este e... Olha, vês? Zubat. Aparece até aí, apareceu-me aqui. Olha aqui. Ao contrário. Ah, não. Nidorwag. Tá, eu vou começar a avançar que já estou a fartar aqui nesta foto. Tem água e poison. Chega. Bora, vou começar a avançar. Eu vou começar a avançar, mano. Tenho que ver depois. Dani, só para te avisar que estou a avançar. Eu quero apanhar um Pidgey, mano. O mapa não acaba aqui, Dani. Mas eu quero apanhar um Pidgey, mano. E um Pidgey fucking. Não queres? Só ao contrário, não queres? O Poké Center é tão morto. Não tem pessoas. Só tem a enfermeira Joy. É muito bom. Ainda não sei o que é que eu... Squirt ou o Conidora? Hã? Squirt ou o Conidora? A última. Blastoise no Corpo Nido King. Sim, sim. Vale a pena? Vale. Pessoal. Eu vi à bocada e até curti. Primeira fusão. Eu não vi. Primeira fusão. Agora, espera aí. Vamos ver como é que vai sair. Vai marcar o segundo. Então... Eu quero o Corpo Nido King, se calhar. Ou um Blastoise roxo. É que aqui eu não sei como é que ele sai. Vou fazer à tua tua uma cagada. Não é uma cagada, não. Ah pá. Já fizeste uma? Não. Aí, esse tá bem para o outro. É só para o seu banho. DNS Plissers. Vamos lá. Use. Squirtle com o bicos. Decora quem é que entra primeiro. É o Squirt. O Squirt vai ficar? Uhum. Que é para eu ver depois como é que fica. Ok, bora lá. Não consigo nada. Dani? História está a ser feita no canal da Costa Games. Uma fusão de Pokémons. Não consigo nada. Estou com medo. Corpo do Squirtle. Olha. What the fuck? Está nice. Não está nice. Vai ficar com o Corpo do Blastoise. Era o que eu queria. Não, tu querias ao contrário. Não, não. Primeiro disse ao contrário, mas depois eu criei o Corpo do Blastoise. É para irmos para lá, então. Parece que tem uma granada, meu. Estás a ver? Olha aqui como fica agora com aquele symbol. Vamos para lá, então. Agora é para cima. Não sei se está lá o velho ainda. Eu já vi o episódio, mas já não me lembro como é que se faz agora. Deixa cá ver. Para perseguir. Olha, já não está lá o velho. Podemos passar, bora. É? Para hoje. Espera, volta para trás. Vamos ao Pokémart. A gente vai para a selva conviver potions ou antídotos? Acho que não tenho antídotos nesta zona. Também acho que não, mas deixa ver se está a gente derrotando o Gary. Liberta. Não. Não. Potions. E não tenho dinheiro para o meu potions. GG. Olha que a Viridian Forest tinha Pikachus. Lembras? Eu quero um PG. Um PG. Um PG para fazer uma grande evolução que eu vi que eu até cortei. Um PG como outros vai ficar brutal. É um pássaro. Um pássaro. Um pássaro. Um pássaro. Um pouco mais de que há aqui. WTF. Não quero... Ah! Dois! Sim, tenho um double team. We bet. Pfff. Não quero. Vai double team, mas assim dá para upar o Zumaimo. Ok. Aceito. Oh! Eu tenho Confusion já! GG! GG! Oi, olha! Já ponho um Tiny Marshall. Já estás na floresta? É, já está bem, não worry-se. Agora o Titch tem aqui um P à esquerda. O que é que tem aí? Um T à esquerda. Ah, um antidote? Sim. O Dani está à minha frente para a primeira vez na história. Já está aqui uma cacona. Uma cacona. Ok, um já foi. Passa lá de níveis, o Main. Já não passou? Ah, tu para fazeres a fusão, o que é que fizeste a bocado? Diana a Splissa? Os níveis. Porquê? Comventar níveis iguais, senão vai abaixar o nível. Ah, abaixa o nível. Whatever. Eita. 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 Ah, para apanhar do Tiny Mushroom. Este também é em cima do Tiny Mushroom. Ah, ok. Não pode ser a ti para vê-lo. E porquê que serve o Tiny Mushroom? Não sei. Ah, está aqui uma teia de aranha. Será que dá para abrir-te no futuro? Não diz nada. Não vou abrir-te. Caraca. Ah, cacona com cara de zubato. O que é que achas? Cacona com cara de zubato. Olha que fica um bocado creepy. Sim. É uma vidril com a boca de um gulbato. Eu vi um dentro da Pokémon. Eu queria apanhar. Mas não, para um parceria. Ouve cá, mas espera. Mas guarda-me aqui é diferente. Sabe que é diferente quando é a tua prima. Ah lá, zoom aí. Ah, usei o ataque errado. Exato. E apareceu um Prime. Ou um Prime mesmo. Graças a Deus. Vem todo. Ora lá, tu consegues. Zuna. Chama-se Zuna. Em vez de cacona, Zuna. Ora lá. Zuma em meu nível 2 é que não dá com nada. Vá. Squirt. Squirt. Boote nessa Vanessa. Zuna já foi. Ah, é sério. Só cacona. Nice. Nível 3. Nice. 4. 5. Copycat. Olha, bom. Serve para quê? Copia o último ataque do adversário. Tem que ser ela atacar primeiro para sair. Sim. Olha, já tem tipo Fairy. Por isso já tem Fairy moves. Também deve ter o Crobat. Continua ele a dar. Ok. Vamos lá. Destruir este gajo. Quero começar a avançar. Vá. Destrui. Tem que ter um Pokémon que mata o Dragon. Tem que ter um Pokémon que mata o Dragon. Tem que ter um Pokémon que mata o Dragon. Supersonic. Prendeu o Supersonic agora. Dois ataques seguintes. Vou tirar o Guardson. Vou prender o Hypnosis. Já. Já. Jesus. Olha outro. Tini Mushroom. Este é um. Está a apanhar 3. Não tenho nada. Isto é o Mox. Olha, outra Pokébelo. A última relva teve de aparecer. Olha, um Zubat normal. Zubat amostoso. Pokébola. Está ali o meu terceiro Tini Mushroom. Está bem. Boeda escuro isto. Pikachu! Não, só o que é. Ah f***, e agora era? Oita f***! Ai, a c*** era assim. That tag team do. Então este Nidoddlo. Este Nidoddlo, o que é que achas? Meu Deus, né? Meu Deus do céu. Não, não, não. Não comentes. Isto é tipo agressão aos pokémons, já viste? É tipo agredir os pokémons. Vamos fugir as experiências. Gosto de... Gosto de saber que o meu Ratran tem... Ataque Bicos. O gajo deu um criticality do Scratch. Não, a sério. Tá, morre. Satanás. Nidoddlo, mais um Nidoddlo. Olha, está f***. Está nice. Vai ser uma B-Drill. Corpo de Nidoddlo King. Ou um Nidoddlo King amarelo. Ou um Nidoddlo King amarelo. Estou confiante acerca do Squirt. Estou confiante. Por acaso, não. Não, não. Mas já está muito bom. Ele parece ser uma Granada. Que a Carapaça deu uma Granada. Sim, e por acaso a B-Drill também não parece ser. Nimalongues. Ok, nice. Deixa eu apanhar esta Winkly para fazer um pokémon. Mais uma Nidoddlo. Também vai ser correto. Vou usar o Zumaime. O Zumaime é que parece tipo... Cortaram a cabeça ao Mr. Mime e puseram lá o Zumaime mesmo. Não, não. Não, não. Crepe. Este Hakuna é interessante. Nidu, não é? Ah, o Confusion não é super efetivo. Não vai dar nomes? Que é a origem. E é porque os poderes quando fazem a fusão... Sim, quando eles... Coisa. Ador, já voltaste contra o Drago? Já, tu. Uou! Ataque Speed. Uou! Duas níveis. Três? Três? Ah, quase três níveis. Igual é muito feliz. Tá. Gita, 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 gita. Tiny Mushroom. Já não vou com uma grande vantagem, visto que um pokémon tem o Wipenosis. G fucking G. Ratuna. Ah, que fogo, a sério. Dei-lhe o Wipenosis acordou num round a seguir. Ataque outro Poké Trainer. Um joguinho. Curo na tromba. Curo na tromba. Curo na tromba? É que miante. Ei, para de bater a ti próprio com a confusão, hum, estou confuso, hum, estou confuso, hum, estou confuso. Pisado. Pisado. Hum, confuso. Hum, hum, hum. O que é isso? Isso foi awkward. Zoomai-me, entrei em ação. Agora eu... Eu bati mesmo com força no meu olho e agora enxava o olho. Eu não sei se ficava enxado, mas foi como o meu que está aqui e... Não, mas eu bati aqui. Ainda é mais grave porque isto é essencial. Ah, para quem só está a ver este, ainda segundo episódio, como podem ver, nós estamos no mesmo sítio. Estão a ver a mão dele? Olha, faz lá outra vez para provar. Está a ver? Não tenho três mãos. Aqui é? Aqui é? Não é preciso provares tanto. Double key. Estamos no mesmo sítio. Somos... Isto é o meu estúdio. Vamos estar a ver. Está a ganhar muitos ataques. The Coast Studios. The Coast Studios. The Coast Studios. Caterbat. 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 Uooooooooooooh. Vai evoluir, não esqueces. Hã? Vai evoluir. Mas... é capaz que é engraçado. Hummmm, mais ou menos. Mas vozes o promenor do Batman. Do Batman. Do... Zubato Verde. Se deres uma Everstone, o que é que acontece? Nunca evoluis. Eles não saltam... Talha salta de coisa para outra. Não sei. Que a Everstone nunca evoluis mesmo. Você sabe o que eu estou dizendo? Para evoluir para o Metapod, tu travas a evolução. Eu acho que não evolui para sempre. Eu acho que não evolui para sempre mesmo. Em condições normais... Não, a Everstone acho que ele consume como uma pedra de eletricidade, não? Grate Ball. Olha uma Grate Ball já. É um Elv Icon. Se grava. Ele está a ganhar essa porcaria. Ele está a ganhar essa porcaria. Estou a apanhar os tainas mesmos, mas eu não sei para que isto serve. Vai dar uma coisa e vai. Ai, falhou essa... Já estou quase a sair. E usavas potions, não? Não. Até essa merda a nível 9, essa aborração do Phonix. Nidopi. 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 Mijo. Atrás do meu primeiro, não é? Powered. O Scratch? O Scratch é mais forte. O Scratch? O Scratch é mais forte. Ele me diz que vai meter ao 2 vidas. Mas também o Squatch tem boa defesa. Poison e Águimo é interessante. Agora tenho fraquezas ao Psíquico. E erva. Mas acho que não tenho Double Time fraquezas. Acho que não. A terra também não. Sou... Sou neutro à terra. Por causa da água. É bem engraçado isto... Unless mais... Secarem assim né. Eu vou mostrar. E assim ? Mas às pedras da água. E mesmo pelo menos... Humahan. Sim àvidal. Obrigado.